Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua, este é o nosso vídeo social e o tema de hoje evitar o pensamento ruim. Uma vez por semana, você sabe que aqui no canal Mesma Língua eu coloco sempre um vídeo para aquietar os nossos pensamentos, um vídeo sobre amizade, espiritualidade, um vídeo de agradecimento a Deus sobre tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Evite o mau pensamento. Se você estiver num momento de agonia, se você estiver naqueles instantes em que não parece não haver ninguém a recorrer, parece não haver mais nada a fazer, a não ser o sofrimento, a não ser sofrer, é hora de você saber que jamais, jamais estará sozinho. Que pode até, por exemplo, usar aqui os comentários do vídeo para colocar para fora tudo aquilo que te incomoda. Tudo aquilo que leva o seu pensamento a algo estranho, que traga o sofrimento, que traga a dor. Não. Precisamos sim desabafar. Precisamos ter amigos, precisamos estar rodeados de pessoas amadas ali ao nosso lado. Se porventura você do nada parou neste vídeo aqui, saiba que a minha preocupação, a nossa preocupação, a preocupação de todos os irmãos que estão aqui neste canal, é fazer com que você aprenda, sorria, reflita e principalmente use aquilo que é mais importante em você, a intuição do pensamento bondoso. Evite ficar no tempo apenas livre. Quando tiver alguns momentos em que você chama de folga, de feriado, de férias, você também pode usar para aprender um pouco mais sobre a sua limitação. Você pode usar um pouco mais esse tempo livre para ter autoconhecimento, trocar a boa conversa, a conversa saudável, eliminar hábitos que não o levem a bons pensamentos. Existem hábitos terríveis que nos fazem, em vez de propiciar o descanso, são hábitos que nos levam, infelizmente, à discórdia, à angústia, à dor. Aparentemente, temos ali, nesses momentos, quando esses hábitos são ruins, temos aquele sorriso. Mas lá dentro, no íntimo, não há nada de risada. Por isso, é muito importante a libertação, a sentir-se bem. Também selecionar um pouco mais sobre palavras, lições, leituras, amizades e companhias. Podemos, sim, discordar de pensamentos. Mas tudo precisa fluir ao oceano do amor ao próximo. Todas as correntes precisam caminhar para a harmonia, o bom pensamento. E é por isso que, sempre que você puder, analise um pouco mais sobre que tipo de palavra, que tipo de mensagem, expressão adentra o seu pensamento. Evite pensar em algo ruim. Como? Pensando em algo bom, abrindo um livro, uma obra, um vídeo, um pensamento que o leve a sentir a paz. Mas, escrever sobre paz. Escrever sobre bons sentimentos. Palestrar sobre essas boas emoções. O seu problema tem solução. É que talvez você imagine que não. Ou, às vezes, você pode imaginar que o seu problema levará anos e anos para ser resolvido. Tudo na natureza é um processo. Tudo na natureza é um processo, mas que, no fim das contas, levará a um resultado. Mas, você ainda pode dizer assim, e nos casos em que não houver cura? Nos casos em que não houver cura daqui, deste mundo, deste planeta, aparentemente. É sempre possível deixar um legado, apesar de nós entendermos que, na vida, há uma finitude, há um dia final, há um dia em que faremos uma última ação pelo fim. Mas o nosso pensamento pode estar concentrado justamente sobre a maior quantidade possível de pessoas que transformamos. Pensando nos dias em que conquistamos muito. Apesar de que, aqui eu não estou comentando sobre facilidade, porque não há apenas a facilidade. Aliás, viver é sempre muito desafiador, é sempre difícil. Mas podemos sorrir pensando nos bons amigos que deixamos, que deixaremos, nas boas lições, nos bons episódios, nas incríveis e fantásticas experiências educativas que temos. Você, às vezes, pode acreditar que há um fim. Existem outros que acreditam na plena continuidade. Estamos aqui de passagem. E uma passagem que pode nos mostrar muito. Que pode fazer com que os nossos quintais, os nossos terrenos, sejam cada vez mais férteis a amizade, ao conforto. E que, por exemplo, se você usar o seu dia de aparentes pensamentos ruins para levar a boa nova, a esperança ao outro, já será um dia muito diferente. Um dia bastante ensolarado de esperanças e lições tão preciosas. Evite pensar no lado obscuro das coisas. Evite pensar no lado negativo de um texto. Pense nas boas palavras. Pense nas boas sementes. Não fique tão focado em imensas, em infinitas perfeições para nós humanos. Mas sim, pensemos sempre em um dia após o outro. Em uma lição positiva após a outra. Que o seu coração possa estar sempre concentrado naquilo que você é de fato melhor. Que o seu coração possa se concentrar nas suas habilidades. Na risada. Nas boas lembranças. E que o sofrimento passará. A dor passará. E que, como eu disse, mesmo havendo a finitude da carne, concentremos naquilo que ficou de melhor. A eternidade, aos que creem no Senhor, aos que creem em um Deus, no nosso Deus, a eternidade existe e é muito reconfortante. Mas ela, para nos trazer de fato aquilo que tanto sonhamos, terá o pilar da boa obra, da obra caridosa, da obra da honra ao maior de todos os comunicadores que já passou aqui na Terra. Jesus. Muito obrigado e que o seu coração possa ser invadido por um sentimento muito bom, muito puro. E que se você tiver a vontade, sentir a necessidade, o comentário aqui abaixo é sempre repleto de pessoas extraordinárias que trazem um conforto uns aos outros. Porque acreditamos piamente no amor ao semelhante, no amor ao próximo, como a grande corrente para um amanhã melhor. Se você puder também, se seu coração sentir a vontade, faça uma doação ao programa humanitário Médicos Sem Fronteiras. Muito obrigado. Este foi o vídeo. É o nosso vídeo social da semana.